E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebigi, e eu estou aqui na segunda parte de Goof Troop, junto com o DMF. Vamos pra cá. Nossa, véi, eu sou um... sou um resto de aborto mesmo, véi. Olha o que eu fiz, véi. Um resto de aborto. Puta que pariu, eu to meio dano num negócio mais tosco. Eita, caralho, desculpa. Ah, você tem que pegar. Não tirou meu cacho, não. Vamos embora, vamos embora. Nossa, que sorte, hein. Cara, eu tô quase perdendo um continuo e você tá com 30 mil vidas aí. Nossa. Eita, agora a gente vai ter que matar esse cara aqui antes que ela tire as faquitas. Isso, vai matando os caras aí que eu vou brincar de escavar aqui e você não vai roubar meus itens, viu? Eu vou roubar, sim, eu vou roubar. Não vai roubar porra nenhuma, não. Pode. Vamos deixar no esquema, né, pra ficar de boa, né? Nossa, véi. Acabe logo, cara. Se for vida, tu dá pra mim, porque eu tô com uma vida só. É verdade, eu jogo em equipe, né? Eu jogo em equipe, só que não. É equipe, cara. Se não, só eu jogo em equipe, só que não. Coletividade. É o coletivo aqui. Se você quiser deixar alguma coisa pra eu ganhar uma vida, também ajuda, né? Tô com um monte de coração aqui. Quando eu sair aqui um... Aqui, ó, pega. Essa é pra um. Pega essas cerejinhas pra você. É. Pega essa bananinha aí pra completar. Ó, peguei na sua bananinha. Agora o diamante é meu. Eita, valeu. Que lógica, cara. Pô, é essa. Sem convidas. Seis, né? Que tem a zero ainda. Não, eu preciso pagar. Aí. Calma. Sem egocentrismo, por favor, né, Merck? Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Ai, merda, foi mal. Eu ia deixar com vocês. Não, mas... Aí eu não quero nada, não. Aí é mixaria, cara. Aí é... Ah, você tá querendo demais, né, Birch? Pô. É, tem que ser... Uma fruta pra... Tem que ser uma melancia pra topar logo o coração. Ah, nem existe melancia. É, não tem melancia mesmo. É só... Só tentando acabar. Certo, eu vou... Pegar... Eu pego. Pegar a chave que você leva um gancho aí. Ah, beleza. Eu gosto de usar o gancho mesmo. Uma amizade. Uma amizade. É pra não usar em si mesmo. Não, em mim mesmo não dá, né? Aí já... Joga um aqui pra fazer a corda que a gente vai ter que pegar o outro. Tá. Ô, porra. Nossa. Eu ouvi duas vezes você caindo. O jogo tá roubando... Opa. Jogo roubando pra você. Caralho que... Pé, pé, pé. Cuidado. Puts, putz, putz, putz. Pô, vou morrer. Essa foi boa, hein? Agora já era. Cuidado, DMF. É, não adianta. A roubação é... Calma. É uma virtude. Pronto. Ó, eu bato no botão primeiro. Antes de... Antes de... Cara, eu juro pra você, véi. Eu entendi. É, eu... Fecha a porta, por favor. Pedro. Ô, Bia. Pega ali o gancho. E tem umas crianças arando aqui. Bia, fecha lá, por favor, da porta. Aí, fechou. Pronto. Tem umas criançadas aqui do caralho. Entra aqui. Cara, agora vai ser no mínimo foda. Não faça isso. Os caras são manjadores. Os caras são mamibola. Esses caras gostam das minhas bolas, só pode. É, deixa eu ver aqui. Que é só no drible. Ainda bem que foi que eu tô com a chave. Corre, bateta, caralho. Aí. Beleza. Agora é o fucking boss. É o boss fudido. Vamos embora. Tem umas caveirinhas ali do outro Wii. Eu não lembro. É o Avast e é o antivírus. Vamos lá, né? Vamos derrotar o antivírus. Eita, não pode não pegar esse negócio, né? Ai, 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 ai. Caramba, é. Acho melhor não testar. Ó, ainda bem que o Hulaula tá ajudando. Valeu. Vai, joga aí. Valeu, João. Chupa, inimigo. Vai, chupa essa gerombinha aí. Não, muito. Caralho. Baforada aí do Downsinho tá quase chegando aqui. Nossa, tomei uma barriga usada na cara. Mas acho que não perde life, né? É, meu aleluia deu certo. Não, acho que eu perdi. Chupa, chefe. Agora ele foi pro inferno. Aí, a gente levou o time nas costas de novo, hein? Não. Nada de levar nada nas costas. Segunda fase. Nossa, estamos perdendo a história do jogo. Foda essa história do jogo. Quem se importa com a história, cara? É verdade. Olha, ponte automática. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver quem chega primeiro. Sou eu. Itch! Tá bom, vai. Pode ir lá. Eu tô super suave aqui. Estourando por você pra resolver esse puzzle. Eu não sei qual é o caminho certo. Você acha que é pra pegar o outro lado lá? O que você acha? Vamos por cima. Que é o lado da vitória. Tão os fantasmas, os capetos. Nossa. Meu sentido do aranha. Eita, cara. Não, é foda. Três inimigos que você me mira em mim. Meu sentido do aranha disse que é pra jogar ali no espelho. Mas se eu puder me ajudar aqui com o caço fantasma. Jogar no espelho? Como assim? Não, não, não. Acerta o inimigo aí. Acerta o inimigo. Acerta o inimigo. Depois você pensa. Pronto. Beleza. Depois você pensa. Eu penso. Pense nisso. Você não pensa rápido, cara. Tem que pensar rápido, cara. É patete max. Tem que andar com umas mãozinhas pra cima. Eita, caralho. Pior que esses bichos têm a mesma velocidade que o patete. Aí é foda de desviar. Tranquilo. E em cima? Será que tem o quê? Vamos ver, né? Isso é um... Não. Vamos ver o que tem em cima. Você vai apanhar, né, Pedro? Vamos ver o que tem em cima. Em cima. Não, caralho. Lá direito, lá direito. É que tem umas cansadas que estão me desconcentrando aqui. Eita, caralho. É, acertaram ali no meu... Nossa, é uma bugada linda. Putz, agora é suicídio, ó. Ó, é tudo damage boost aqui. Vamos embora. Vamos continuar aí. Legal, Richard. Não foi eu que peguei isso. O que é que o mosquito tá fazendo na tela? Deixa eu matar aqui. Sai. Cuidado do subate. Eita. Mouse. Não, não sei. Ah, tanto faz, menino. Então vai. Pegar o sininho. Que é o sino ou a vela? Ah, tanto faz. É a vela. Eu atraí os caras e você corre. Nossa, suicídio. A gente corre e pronto. Nossa, suicídio. Já, já você. Não por aí não. Vá você, vá. Vá você que você é o de flash. Você vai ou pra esquerda? É, esquerda. Pra cima não tem nada. Esquerda, esquerda. Pra cima a gente já foi. Pode deixar. Pra saber se esse criançada vai vir aqui no quarto ou eu dou o valor de todo mundo. Se esse cara andar, eu jogo. Pronto. Beleza. Que caralho. Você vai ficar com a vela ou quer a arminha? Eu fico com a arminha que é mais legal. Certo. Passa ali da... Entra no outro... Quer dizer... Pronto. Tudo troncho. Pisando no botão e passa. Isso, isso, isso. Ah, caralho. Acho que era boa a vela, né? Bem, dane-se. Espero que não tenha inimigo. É, vamos louca mesmo. Eita, caralho. Tô fazendo atrair inimigo. Se tiver inimigo eu tô fudido. É, deixa desnecessário. Deixa desnecessário. Ah, tem uma velinha aqui, na verdade. Não, deixa eu... Tô mais iluminado. Ilumine seus lados. Olha, tem uma pá. Talvez tenha alguma coisa pra cavar mais pra frente. Tem duas pás, cara. Vamos pegar a pá. Vamos sair cavando. Vamos sair cavando. Você tá fudido. Só tem uma vida, cara. Vai pegar a pá, vá. A pá tá do outro lado. Não, eu quero cavar você enquanto eu roubo seus itens. Rapaz, mas é muito grande o canto, pô. Se eu não me engano. Ué, ué. Tá de boa. Tá de boa, né? Tá certo. Eu vou cavando. Deixa eu cavar pra mim, é. Isso. Eu sou rápido, cara. Eita, caralho. Eu não tô cavando. Porra, como é que eu não cavo essa bosta? Como assim, cara? Eu sou mais fácil. Eita, eu tentei cavar pra baixo. Não vai essa bosta. Tá. Segue aí, por favor. Tem certeza que tem item nessa bosta, bicho. Acho que não, viu, cara? Porque não tem absolutamente nada aqui. Isso. Rapaz. Sai daí, rapaz. Pra pelo menos eu ver qual é o item. Eu deixo você pegar, vá. É, vai acreditar. Mas era bom. Eu deixo, sério. Tô com oito vidas. Não tem nada que eu ache, viu, cara? Caralho. Não, não, não. Agora... Por isso que eu queria um alta pá. Pelo menos eu via mais rápido, né? Mas acho que eu quero ver aleatoriamente. Talvez tenha... Tem que ter alguma coisa, bicho. Não é possível. É RNG, né, cara? É RNG. Eu já joguei outras coisas, cara. E outras vezes eu lembro de alguma coisa aqui. É RNG. É RNG. É RNG também, mas... É RNG everywhere, mas tudo bem. Vai, vamos lá. Tô cavando nada. Vamos lá. O que isso eu vou só esperando? O meu vassalo não, caralho. Mas eu vou ficando mais forte, né? Cavando aqui, sei lá. Vamos lá. O que isso foi, Pedro? Fecha esse negócio. O DMF tá falando com o Sword Lange. Porra. Oi, oi? Nada não. Sword Lange? Como assim? Eu não soube de Lange, não tinha uma Pedro? Ah, sim. Pedrinho. E aí, Pedrinho? Cara. Não tem porra nenhuma. Essa bosta. É, encontrei uma pomba na bunda. Não tem porra nenhuma. Vamos pegar o... Cadê a arminha? Posso pegar pra guardar? Não, zoeira. Pegar a arma aí, pegar a arma aí, pegar a arma. Pronto, agora eu vou cavar pelo menos duas vezes. Então assim... É, era só isso mesmo. Você toca com a vela, né? É, a vela. Vamos lá. Ah, foi mal. Vai gostar que vai? Não, não, não vou nada, cara. Não gravou nada. Pega mais do meu tempo, não. Cuidado. Nossa, velho. A minha coordenação motora tá... Pera aí, pera aí. Do caralho. Vai ser legal a gente pegar aqui. Tu pega a vida e eu pego o... Continue. Eita. Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo. É na... Vai ter que ser em outra tela. Cuidado, DMF. Já perdeu. Nossa, sensibilidade. Deixa eu ir, pô. Deixa eu ir, deixa eu ir. Que você tá com pouca vida. É, valeu. É, não, não, não. Acalma, antes de você... Você quer perder o Continue? É, isso mesmo. Na verdade... Aí, Gasto, continue, né? Gasto, continue. Aí tem que continue pra caralho também, pô. É, vamos fugir. Vamos fugir, porque agora... Nossa, bem estilozão dessa. Pega a vida, pega a vida. É, é verdade. Pega a vida. E o Continue aí você não quer não, né? Então tá bom. Não, esse daí é... Vamos lá. Esse daí não precisa, só que... Não, né? Mas tudo bem. Ui! Pega o pedaço de pau. Ah, não, 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 não. Esse daí eu deixo com você. Tudo bem. Alguém tem que ter pau. Vamos pra lá. Não, não, não. Ah, é verdade. Você que tá seguindo no... Não, não tô seguindo no pau. Você que passou por cima do meu pau. É o vazio. Agora nem que não foi. Peraí, peraí, peraí. Tem que matar esse cara, né? Ah, beleza. Pronto, tchau. Vai. E você pega uma pedaço de pau e... Ponte. Tá, chega com isso aí que tem gente, né? É verdade, é verdade. Tem pessoas de uma mais. Nossa, olha isso, cara. Ó, perfeito, bem empregado. Cuidado aí. Cuidado aí, senão, meu amigo, você vai ser esmagado. Certo. É, não, é. Foi aí. Tá certinho. Ainda bem que os caras não podem subir aqui, né? Esse lance é bem Zelda, né? Esse é. Será que é baseado? Acho que não, né? Porque... Não, acho que é. Não, assim, baseado, baseado não, né? Mas... Fica como se fosse uma homenagenzinha, né? Uma homenagem. Até porque é da Capcom, né? Mas fica uma homenagenzinha. É, vai ter DLC. Vai ter DLC dessa porra logo. Papapá, ele falou que você tem que apertar algumas coisas pra passar. Peraí, cara. Nossa, troquei... É, troquei a arma pela arma. Aqui a sua tava enferrujada já. É. Certo. Aqui deve ser o quê? Nope? Né? Ney, cara? Que isso que fez? Incrível, DMF. Só antes se... Ó, aperta o P, pisando o P. Boa, DMF. Caramba, beijo. Você tem que pisar e sair, cara. Não é pra ficar pisado. Tá. Ó, acerto. Vai, ué. Beleza. Open. Ah, open. Eu pensei que era nope, de dar on-on. Não, falei nope, de dar on-on. Não, falei nope, de dar on-on, né? Porque aí não faz sentido. Aqui é um cuião, bicho. O cara tem que fazer sequência. Aperta e pisa embaixo aí, pra ver se é embaixo. Pronto. É. Ah, caralho. Ah, tá. Eu aperto aquele ali. Eu aperto esses dois. Vai. Peraí, não. Pronto. Embaixo, em cima, isso. Fechou. Olha a porta dessa porra. Fechou não, abriu, desculpa. É, fechou não. Fica com as mãos pra cima assim, porque um deles eu acho que pode jogar. Tá, então toma isso aí que você é mais forte. Caramba, que sorte isso, hein? Agora fodeu, eu acho, né? Vai, passa pelo cano. Não, 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 você é louco, cara. Tá bom, vai. É, valeu. Peraí, peraí, peraí. Eita, caralho. Vai tudo de novo aqui. De novo, mano. Merda. Vai, aperteço. Que concurso. Vai lá, vai lá. Eu vou tentar agora. Peraí, calma, calma, calma. Não jogue nada, não jogue nada. Tá. Uma vida legal. Eita, caralho. Era pra você. Mouse. Peguei. Toma. Cadê você? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai morrer. Uma banana. Oh, banana. Cadê? Toma. Aí, tia. Pegar outra chave, eu acho. Vamos ver o que tem mais pra cá. Tem que jogar o gancho ali, né? Joga o gancho. Mano, esse gancho chama... Joga o gancho e pega outra chave. Caralho. Olha. Tô pegando muita vida sem querer. O sangue é isso aqui, velho. Calma, vamos lá aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, porque tem... É, deixa eu voltar porque tem uma arma aqui, né? Pega a arma, vai. Fica com a chave, então. Pronto. É, a próxima chave eu abro e a gente já... Se bem que era pra você ficar com a chave, que você é mais rápido, né? Pra abrir logo. Ainda bem que o cara friou. Não, mas aí você tem habilidade de jogar isso aqui, né? Não tem porra nenhuma. É, você tem habilidade do Mega Man, cara. Ajuda. É da capa. É. Toma. É... Eu acho que você vai precisar passar aqui, né, amigo? Ah, passar aqui não. Acho que é foda. Calma, vamos lá. Deixa eu tomar cuidado aqui. É só até aqui, é. Não percam, na segunda-feira, mais um episódio de Goof Troop. Eu acho que é um episódio de Goof Troop. Eu acho que é um episódio de Goof Troop. Eu acho que é um episódio de Goof Troop. O que é isso?